E daí galerinha, belezinha? Bad Bunny aqui hoje, fazendo um port aqui solo no nosso Void, aqui né, no nosso Void War Que é onde você vem aqui atacar os outros castelos, então eu vou mandar aqui, como eu tenho muitas tropas dentro do meu castelo Eu vou mandar elas aqui no Royal, né, vou te mostrar aqui, então vou selecionar aqui o Royal Challenge E aí eu vou mandar as minhas tropas aqui, veja bem, 16 minutos pra minha tropa chegar aqui Mas antes disso eu vou selecionar as minhas tropas de ataque, então você já já vai entender Então eu vou pegar aqui 60 de frente, vou jogar toda a minha cavalaria, vou jogar os meus, não vou jogar meus anjos Então essa vai ser a minha linha de frente, então eu vou atacar esse monstro aqui do ladinho, tá vendo aí? Vai vir aqui a minha tropa, e aqui eu vou jogar o meu Royal Challenge Bom, nessa, agora eu vou chamar de volta as minhas tropas normais Então eu tô aqui do lado desse pessoal aqui, eu não sei o que tá rolando aqui Mas tem um pessoal sem escudo aqui, então eu vou dar uma olhada aqui, vamos dar uma averiguada, ver o que o pessoal tem aqui Então agora não tem problema se eu sofrer um ataque, por exemplo, que eu não vou perder as minhas tropas Porque a maioria das minhas tropas está indo pro Royal Challenge, né Então eu só tenho as tropas que eu vou atacar aí, se é que tem alguma coisa aqui Não tem nada aí, tá meio devagar Mil só É, achei que tinha algo aqui de bom, por isso que eu vim aqui, hein Então não deu certo aqui a minha estratégia, que eu tava do outro lado lá do mapa Mas é uma dica pra você, então eu vou fazer aqui alguns ataques nesses castelos, vou queimar eles aqui, né Porque não tem muita onda Então eu vou queimar esses castelos aqui E não tenho problema se eu sofrer um ataque Por exemplo, se a galera der um speed aí no meu castelo Não tem problema, porque a maioria das minhas tropas estão indo pro Royal Challenge E acontece o seguinte, eu não vou, tem que ficar esperto aí por causa do reenforço, né Mas acho que não vai rolar em reenforço Tem que, então, o que eu vou fazer é o seguinte Quando chegar, quando o Royal Challenge estiver lá perto O que eu vou fazer, eu vou chamar de volta as minhas tropas Eu não vou deixar ele chegar lá no Royal Challenge e fazer o Royal Challenge Porque eu não, eu continuo aqui no outro mundo Então eu posso continuar mandando, certo, essas tropas aí Para outros, para outros lugares Então, se eu decidir Vamos fazer uns ataques aqui pra ninguém Se eu decidir Tem que ficar um pouco esperto aqui Se eu decidir, vamos dizer assim Atacar outros castelos de outros lugares Eu posso chamar de volta, fazer de novo o Royal Challenge, né E aí mandar todas as minhas tropas aí pra fora Do meu castelo Tá meio devagar aqui, não tá rolando nada Vamos ver aqui se tem esse aqui É, infelizmente aqui não deu nada Então, uma manhã pra você é sempre fazer Mandar aí a sua Se você vir sozinho num porte, né É mandar todas as suas tropas aí Num Royal Challenge E aí você somente fica com as suas tropas home O que você vai fazer os ataques Então, se a galera te atacar Você não vai perder a nenhuma tropa Você vai simplesmente aí Ter as suas tropas no Royal Challenge Que é o maior, né São as tropas maiores suas Vão estar aí fazendo um Royal Challenge, certo? Eu vou até botar um escudo de volta Não deu nada aqui, infelizmente Vou colocar mais um escudo aqui De duas horas Vou chamar de volta essas tropas aqui E vou fazer mais um random E vou fazer a mesma coisa Vou pegar Vou achar onde dá pra fazer um Um Royal Challenge longe do meu castelo, né No caso eu iria fazer um bem longe do meu castelo Que é aqui, por aqui, bem longe Dezoito minutos do meu castelo E eu continuaria atacando aqui Vou fazer a mesma coisa Estou aqui sozinho nesse mundo aqui Tem mais um aqui Tem mais um da MCU aqui Não sei onde ele tá mais ou menos Mas ele não está fazendo nenhum ataque aqui na galera, não Então, temos Não estou só aqui desse lado Tem mais um amigo nosso da MCU aqui Mas a MCU não veio no porte dessa vez Ela está meio devagar hoje Não sei o que tá rolando Mas eles estão meio devagar hoje aí É isso aí Uma dica pra você Faz o seu Royal Challenge E mande aí as suas tropas no Royal Challenge E deixe somente as tropas que você vai atacar Pra que você não perca as suas tropas, né O pessoal gosta de muito fazer aí Fazer rallies, né Você pode fazer um rally E aí de 10, 30 minutos, né Você pode fazer isso também Mas, mas, salve Salve o seu Royal Challenge E aí faça como eu estou fazendo Que você vai ver que é bem mais fácil Só não deixe completar, né Quando estiver indo lá Que estiver bem pertinho Você já manda de volta Bota um escudo de 2 horas Pega um escudo aqui na Na Aliança do Shop Coloca aí um escudo Maneiro de 2 horas E aí continue fazendo Os ataques Falou? Um abraço pra você Soloporta hoje Soloporte Ninguém tá aqui comigo Estou sozinho aqui Que palhaçada Esses castelos aqui Eu achei que ia dar um Um peribol Não deu nada Um abraço pra você